Apoio, Loja G, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na TVCHD. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Claro, no Shopping Três Lagoas. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Olá, muito bom dia pra você. Hoje é sexta-feira, sextou. Hoje é dia 16 de fevereiro, gente. Obrigado, viu? Obrigado por estar aqui com a gente nesta sexta-feira. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. É muito bom fazer companhia pra você todos os dias, viu? Aqui no nosso TVC agora. E hoje, hoje é sexta-feira, gente. Hoje é dia também do nosso quadro TVC Empresa, viu? E aí, eu acho que você deve estar sentindo falta aí da dona Mari Verdun, né? Que não é boba, né? Tá batendo perna. Dona Mari Verdun, conta pra gente onde é que a senhorita tá. Traz pra gente aí o que que você tá... A gente tá vendo bexiga, tá vendo aí tudo lindo, tudo vermelho, tudo rosa. Conta pra gente aí, Mari. Bom dia! Bom dia! Olá, Albert. Muito bom dia pra você. Bom dia pra nossa audiência também desta sexta-feira. E olha, estou aqui na rua Bruno Garcia, número 453, no... Opa! No centrão de Três Lagoas. Tá ventando bastante aqui. Daqui a pouco a gente vai falar da previsão do tempo. Mas olha, eu tô aqui no centro de Três Lagoas, onde a economia tem nome. Sabe onde é? Mega Real. Estamos aqui, toda a nossa equipe do TVC Agora, pra falar pra você que não conhece ainda a Mega Real. Tá perdendo tempo, viu? Porque aqui você encontra tudo que você precisa. E eu posso provar. Mas antes da gente entrar aqui na Mega Real, você sabe que sempre que tem TVC Empresa, Albert, tem presente pra nossa audiência, né? Então quem tá assistindo o TVC Agora, neste exato momento, salva esse WhatsApp que eu vou passar pra vocês. Olha, 679-8105-4950. 679-8105-4950. Com esse WhatsApp, você vai mandar assim, ó. Hashtag Mega Real Eu Quero. Sabe o que você vai levar? Um vale compra de 200 reais aqui da Mega Real. E aqui você pode comprar o que você quiser. É, vamos comigo, vamos entrando. Eu, o Ricardo tá por aqui, dona Tati também tá aqui comigo, né? Nossa executiva de vendas do comercial do Grupo RCN. Tá todo mundo aqui. Então bora com a gente que eu vou mostrar pra vocês tudo que vocês encontram aqui na Mega Real. Ó, Bruno Garcia 453 no centro de Três Lagoas. Vem comigo. Olha, pessoal já tá aqui. Toda a equipe da Mega Real já aqui pronta pra atender vocês. E olha, começando já aqui do meu lado esquerdo. Pode mostrar aqui pro pessoal de casa, né? O que que encontra aqui na Mega Real? A gente tá falando do quê? Nós estamos falando de mistura. Pessoal que tá aí comendo, né? Fazendo arroz, feijão, a mistura pro final de semana, um almoço, um jantar que você encontra tudo. Olha, peito de frango, tem também aqui, ó, mini ticket da frimesa, tem coxinha da asa aqui também. Muita coisa. Batata frita, Albert. Você gosta de batata frita, ó? Aqui tem também. E é só o início do que você encontra aqui na Mega Real, tá bom? Eu tenho algumas promoções, inclusive, pra falar pra vocês. Olha só. A gente sempre bate muito na questão de que volta às aulas é material escolar, né? Mas também tem o lanchinho da criançada. Olha só. Achocolatado, líder, 200 ml. Por apenas, gente, olha esse valor, 99 centavos. O Ricardo vai mostrar aqui pra vocês, olha só. Energético Furioso tem aqui também, por apenas 1,99. Wafer Minueto, por apenas 1,99 também. Biscoito recheado Ninfa, 1,25. Olha, bandeja Unibaby de 510 gramas por apenas 2,49. Então, essas ofertas tem aqui na Mega Real. E como a gente... Ó, Ricardo, por favor, mostra lá no fundo pro pessoal ver como que é uma loja ampla. É uma loja grande, onde tem salgadinho, tem doces. Ah, falando em doces, ó. Eu já estive por aqui, viu, Albert, em época de festa junina. E essa prateleira aqui, meu amigo, levei tudo, viu? Porque tem paçoca, tem doce de leite, tem pé de moleque, tem tudo. Ó, tem doce de leite puro aqui também, por apenas 17,99. Então, você encontra muita coisa aqui na Mega Real. Como eu tava dizendo, volta às aulas, né? A gente bate muito em cima aí de material escolar, mas aqui também tem todo o lanchinho pra você mandar pro seu filhão aí na escola. E, Ricardo, vem comigo que a gente vai mais pra cá agora. Vamos chegar mais pra cá? Gente, tem sorvete aqui também. Por isso que não deixem de participar. Vocês vão aí concorrer no final do TVC agora 200 reais em compras. É um vale de 200 reais aqui na Mega Real. Então, ó, você não conseguiu pegar o WhatsApp, eu não sei se tá aí na tela, mas é 679-8105-4950. É só você mandar a hashtag Mega Real, eu quero. Falando em eu quero, eu quero mostrar mais da Mega Real pra vocês, porque aqui tem muita coisa pra vocês aproveitarem. Preço baixo, gente, se você procura preço baixo, é aqui na Mega Real. Pode vir comigo, Ricardo, a gente vai entrar agora aqui nesse segundo corredor, porque tem bolacha wafer aqui também, olha só. E de marcas muito boas, viu? Marcas muito boas que você pode tá levando. Olha, tem balduco também, torrada da balduco. Tem biscoito, tem muita coisa aqui. Tem uma variedade ampla pra mulherada aí que gosta de uma xuxinha, olha. Xuxinha de cabelo, de todos os tipos, qualidades, cores. Você encontra também aqui na Mega Real. Quando eu falo pra vocês que é uma loja ampla, que você encontra de tudo, e que o preço é baixo, meus amigos, eu gosto de mostrar. Gosto de mostrar pra nossa audiência que eu tenho certeza que passa aqui no centro de Três Lagoas sempre. Vem pagar uma conta, vem fazer alguma compra, vem trabalhar aqui no centro de Três Lagoas. Então, Bruno Garcia 453 é onde fica localizada a Mega Real. Agora a gente vai pra um... Vamos mais pra cá, né? Vamos mais pra cá, porque tem brinquedo aqui pra criançada também, olha. Tem jogo da memória aqui, né? Tem, olha só, jogo pedagógico. Muito bacana pra criançada que tá voltando as aulas aí, de repente pede um joguinho pra levar pra escola. Tem aqui também, brinquedos, olha, pros meninos. Tem carrinho aqui também, tem tudo na Mega Real. Gente, 200 reais em compra, você ganhando aqui, você consegue comprar muita coisa. Muita coisa, olha, brinquedo pra menina também tem aqui. Então, olha, não deixe de vir conhecer a Mega Real. Quem já conhece, sabe do que eu tô falando. Sabe que o preço baixo é aqui. Vamos pro outro corredor, porque tem mais coisa pra mostrar. Albert, eu tô aqui já com uma cestinha separada ali, viu? Pra levar aí uma compra muito grande. Porque a gente sabe que a mulherada, né? Tem que mostrar tudo que tem aqui. A mulherada gosta de gastar um din-din. Então, minha cesta já tá aqui separada. Ó, chegamos aqui, então, na parte de higiene pessoal. Então, tem escova de dente, tem cotonete, tem lenço umedecido, né? Tem chupeta pro seu bebê, tem mamadeira também. Tem fralda, olha, fralda mili, tamanho XG, né? É, XGG também tem aqui. Você pode passar aqui e conferir valores, preço, qualidade. Tudo aqui na Mega Real. Já anotou o WhatsApp? Já mandou hashtag Mega Real Eu Quero? Ó, o WhatsApp é o 679-8105-4950. Já manda aí. No final do TVC agora, você pode concorrer a um vale-compra de 200 reais aqui da Mega Real. Lembrando que fica aqui na rua Bruno Garcia, no centro de Três Lagoas, número 453. Vem comigo, Ricardo, porque não acabou. Olha só, tem essas caixas aqui, separadoras, né? Que você pode separar aí documentos, brinquedos, que dá pra você guardar também. Aqui na Mega Real, por um valor muito bom, gente. R$24,99 e a qualidade desse produto aqui, ó, é muito boa. É uma qualidade ótima. Produtos de limpeza pra sua casa também tem aqui na Mega Real. Olha só, tem detergente, né? Bucha de lavar louças, tem também bombril, amaciante, sabão em pó. Tem tudo aqui na Mega Real. É uma loja completa, uma loja que tem preço baixo e que não deixa de atender você aí de casa, né? Então, olha, vem aqui, vem conferir onde que fica a Mega Real. Vem aqui com a gente. Tá todo mundo aqui, tá eu, tá o Ricardo, o pessoal tá aqui me mandando mensagem. Mari, o preço é bom mesmo, mandando no ao vivo, gente. O preço é muito bom. Então, venha participar, venha aqui conhecer, fazer suas compras e participar também do nosso sorteio. Vale compras em R$200,00 hoje, né? No final do TVC Agora, que é mais ou menos meio de 45. Hoje o programa, eu tô sabendo que tá recheado. Quando a gente fala em recheio, tem que ter tudo, né, Albert? Tem que ter preço baixo, tem que ter muitas utilidades. Ó, pra encerrar, isso aqui é muito procurado em Três Lagoas. E eu gosto de falar por quê? Aqui tem uma diversidade, né? Que é esses materiais em MDF. Então, tem essas caixinhas, tem o Mickey, tem o ursinho aqui pra você que vai fazer, de repente, um chá de bebê. Então, ó, tem muita coisa aqui na Mega Real. E se você tá aí assistindo, você pode falar, olha, eu vim aqui porque a Mari falou que tem isso. A Mari falou que o preço é esse. Então, vem aqui conferir. Eu passei alguns valores pra vocês, promocionais, que tem aqui e não acabou não, viu? Olha só, tem Coca-Cola 2 litros também. Deixa eu só arrumar, só arrumar aqui pra falar pra vocês, olha. Coca-Cola 2 litros por apenas R$8,99, gente. Um preço muito bom. Então, pipoca, cegonha também por apenas R$0,75. Salgadinho croc, 100 gramas por R$2,49. Salgadinho laminado por apenas R$0,79. Então, olha, é muita coisa que você encontra aqui na Mega Real, no centro de Três Lagoas. Bom, Ricardo mostrou tudo pra vocês. Tem sorteio rolando, R$200 em compras aqui na Mega Real. Então, você pode aí participar do nosso sorteio mandando hashtag Mega Real Eu Quero. Tô ficando por aqui, Albert. Mas já já eu chego aí pra gente fazer a festa no TVC agora. Tem muita informação também. Tem sorteio da Casa dos Sonhos. Então, quem está com a gente, continue conosco, porque assim, olha, dois minutinhos, eu, Ricardo, estaremos chegando aí nos nossos estúdios. É com você, Albert. Obrigado, Mari Verdam, direto da Mega Real. Ó, tá rolando o sorteio, viu? Tá aí, ó. Eu Quero Mega Real. O número tá aí na tela. 6788105-4950. Então, participe, porque no final do programa tem R$200. A gente continua aqui com o nosso TVC, porque a imprudência nas estradas nesse período de carnaval chamou a atenção das equipes da Polícia Rodoviária Federal aqui na região de Tras Lagoas. Mais de 400 carros foram flagrados em alta velocidade em trechos de movimentação, viu? Isso colocando em risco a vida de outras pessoas. Ó, daqui a pouco a gente vai ver uma reportagem mostrando essa questão, tá? E quem chega agora é a nossa equipe, viu? A nossa equipe de reportagem com mais destaques. Olá, bom dia pra você que está acompanhando o TVC Agora. Unidade de Saúde do bairro Paranapungá irá realizar um dia A para suplementação de vitaminas a crianças. Já, já você acompanha todos os detalhes sobre esse assunto. Olá, pra você que acompanha o TVC Agora. Daqui a pouquinho eu trago uma reportagem a respeito da sinalização às margens da BR-262 no perímetro urbano, que tem gerado muitas reclamações. Daqui a pouquinho todos os detalhes. Daqui a pouco iremos falar de furtos em Tras Lagoas. Dois homens foram presos após arrombar e furtar lojas na área central de Tras Lagoas e ainda tiraram sarro na delegacia. Mas não adiantou muito. Às sete da manhã de hoje, outro comércio foi arrombado e furtado também na área central. E além disso, vamos falar de vandalismo. Loja que foi vandalizada por adolescentes e maiores que trafegavam pela avenida Filinto Miller. Daqui a pouco, todos os detalhes. Vem, 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 que hoje é sexta-feira, viu? Participa com a gente. Tem o nosso WhatsApp. Hoje é sexta-feira, ó. Ó o WhatsApp aí, ó. 3509-7500. Participa. Tira aquela foto, manda aquele beijo, manda aquele abraço, viu? Porque hoje é sexta-feira. O programa está recheado de boas notícias. Tem prêmio, tem sorteio. Olha, hoje a gente vai estar falando da casa, viu? É, vamos estar falando da promoção da Casa dos Sonhos. Pode participar com a gente, 3509-7500. E tem também a nossa fanpage. Vamos colocar a fanpage aí para o pessoal participar, ó. O arroba cultura TVC e o arroba JPLIUSMS. É, meu amigo. Participa. Vem, 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 que o nosso TVC agora está chegando. É só alegria. Eu volto em instantes. É rapidinho. TVC agora. Detona preços das lojas GE. Aqui tem ofertas imbatíveis para você economizar de verdade. Almofada decorativa com zíper de R$ 29,99 por R$ 19,99. Tapete berlim 1,40 por 2 metros por apenas R$ 99,99. Quadro caixote 60 por 90, só R$ 64,99. As lojas GE detonam os preços e ainda parcelam suas compras em 12 vezes sem nada de juros. Lojas GE. A gigante do selar. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora para convidar vocês para, neste ano, vir conferir as promoções. E não se esqueça que toda semana a Verde Flora está repleta de novidades para você, cliente. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. Aqui na Verde Flora você encontra fundos nativos e frutíferos. Você encontra plantas ornamentais, diversidades de vasos e gramas. Isso mesmo, pessoal. E nós executamos serviços em ranchos, sítios e fazendas. E a Verde Flora está localizada na Avenida Rodoaldo Garcia, 2063. O número de telefone é 3524-9767. Repetindo, 3524-9767. Então, está esperando o quê? Dei, Verde Flora! Oi, senhora! Oi, senhora! Oi, senhora! Oi, senhora! Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas! Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento! Aproveite para conhecer nossa nova loja na Rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro, e na Rosário Congro, 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, um nome forte em tintas. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentão. Promoção, casa dos sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farmer. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei e Paraty. DMS Fibra. Instituto Visão Solidária. Casa Zalea. Casa das Cores. Casa dos Sonhos. Grupo R.C. Agora tá na hora. TVC agora. Tá na hora da Previsão do Tempo. TVC agora. A gente tá de volta com o nosso TVC Agora com a Previsão do Tempo. Porque nesta sexta-feira, que só tá na metade, viu? O clima aqui em Três Lagoas já mudou três vezes. Primeiro, amanheceu fechado, depois caiu uma chuvinha em alguns pontos da cidade. Agora sol, viu? O sol já apareceu também. A mínima registrada hoje foi de 23 graus. A máxima pode chegar aí aos 35 graus. Vamos ver algumas imagens aí agora, que foram feitas agora pela manhã. Olha só como é que tá o tempo aqui em Três Lagoas. A gente vê aí que, né, as nuvens, né, poucas nuvens, céu aí azulzinho, né? E esse clima gostoso, clima favorável. Abafado, né? Mas tá esse clima bem favorável. Ontem choveu em alguns lugares aqui da região da Costa Leste do São Mato Grosso. Mas essas são as imagens, né, que a gente tem agora. Olha o sol aí. Não apareceu timidamente igual ontem. Hoje ele apareceu com força, viu? O sol aqui nesta sexta-feira. Então a gente pretende, né, ter um dia, ter uma sexta-feira mais do que agradável aqui na nossa região. Vamos fazer o seguinte, vamos ver como é que fica aí, né? No período da tarde tem previsão de mais chuva, viu? No final de semana, segundo o Instituto de Previsões Climáticas, tem previsão de pancadas de chuva de manhã e à tarde e também à noite, tá? É calor, viu? O tempo continua, né, ainda infelizmente abafado. Vamos ver como é que tá aqui, ó. Três Lagoas, mínima de 22, máxima de 34 graus. Na sequência tem a cidade de Brasilândia, mínima de 25, máxima de 34 graus. Água Clara, mínima de 23, máxima de 36 graus. Agora, virando aqui a página para mais outros municípios aqui da nossa Costa Leste e São Mato Grosso. Mato Grosso, aparecida do tabuado com mínima de 23, máxima de 33 graus. Paranaíba com mínima de 23, máxima de 32, inocência com mínima de 22, máxima de 32 graus. Tá aí, a gente tá vendo aí a previsão do tempo em alguns municípios aqui na nossa Costa Leste e Sul, Mato Grosso. A gente continua aqui com as notícias desta sexta-feira, vacina contra dengue. Mais um reforço na prevenção e combate ao vírus. Essa vacina já chegou aqui em Três Lagoas, viu? A campanha aqui no município iniciou ontem e será voltada para crianças. Acompanhe agora na reportagem. Ana Luíza Nascimento Oliveira. Esse é o nome da primeira vacinada contra a dengue em Três Lagoas. A criança tem 10 anos e faz parte do grupo prioritário a ser imunizado no primeiro momento de campanha. A mãe dela, dona Adriana, fez questão de levar a filha no primeiro dia e no primeiro horário de vacinação. Ela conhece de perto a dengue e sabe dos riscos que a doença traz a quem é contaminado. Eu indico para cada pai que vacine seus filhos porque é preciso. Na saúde, a gente tem que cuidar bastante sobre o fato da vacinação, né? Porque a dengue hemorrágica existe. Não só a outra dengue comum como a hemorrágica. Existe e é um fato que leva à morte. Eu conheci uma jovem que ela tinha 20 anos e aí ela faleceu, só que não foi aqui, foi na Bahia. Ela faleceu com 20 anos de dengue hemorrágica e foi muito triste. Apesar da importância da vacina, Adriana reconhece que outras medidas de prevenção devem ser continuadas. Eu acho importante porque é um ato de prevenição contra a dengue, mas também devemos evitar sujeira nos quintais. Ana Júlia também foi uma das primeiras a comparecer na unidade de saúde do bairro Nova Três Lagoas para tomar a vacina. Ela, com 10 anos, já aprende com a mãe a importância de se manter sempre imunizada e manda um recado aos colegas. Doeu a vacina? Nadinha. Eu achei que ia doer, mas não doeu não. Como que você vê a importância aí de se vacinar contra a dengue? O que a sua mãe te ensina sobre a vacina? É... para a gente se imunizar, se prevenir contra a dengue, para não ficar internada no hospital ou até morrer, né? Certo. E você acha que todas as crianças devem também comparecer aos postinhos para tomar a vacina? Aham, sim. Por quê? Para se imunizar, se prevenir contra a dengue. Fulviane, que é mãe de Ana Júlia, faz parte da lista de milhares de Três Lagoenses que já contraíram a dengue. Assim que soube quando a vacina estaria disponível, ela se organizou para levar a filha ao posto de saúde da região. A dengue não está colaborando e tempo de chuvarada, então a gente fica com medo, né? A gente fica com receio, então eu falei, eu já quero levar no primeiro dia. Até por conta também de não estar muita muvuca, muito cheia de gente. E já se imunizar e já ficar assim, coração mais tranquilo. Eu já queria me vacinar hoje, só que ainda bem que é só para os pequenos primeiro, né? A campanha de vacinação começou nesta quinta-feira, dia 15, em todas as unidades de saúde do município. Essa é a primeira vez que o imunizante que é dengue está sendo disponibilizado pelo SUS. Essa é a primeira remessa da vacina contra a dengue que chegou em Três Lagoas nesta semana. Foram 3.896 doses. De acordo com a Central de Imunizações, o quantitativo é o suficiente para imunizar, com a primeira dose, crianças na faixa etária entre 10 e 11 anos. A faixa etária foi definida pelo Ministério da Saúde devido à quantidade de doses disponibilizadas a cada município. O grupo prioritário, em 2024, serão crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. A faixa deve ser ampliada conforme forem chegando mais doses. Para esse ano, estão previstas 6 milhões de doses que devem vacinar 6 milhões de pessoas, uma vez que o esquema é composto por duas doses no intervalo de três meses após a primeira aplicação. O imunizante protege contra todos os quatro tipos da doença e tem eficácia global de 80%, podendo chegar a 95% em casos de dengue tipo 2, mais comum presente em Três Lagoas. A coordenadora da Central de Imunizações, Humberta Azambuja, pede que a população faça adesão à campanha. A gente espera que a adesão seja boa, porque se não for boa, nós vamos ter que fazer ações sim extra-muro. Então depende da adesão da população. A gente sabe que as crianças estão retornando de viagem, hoje que retornou às aulas, né, retornaram às aulas. Então a gente espera que elas venham procurar. Se elas não vierem, nós vamos sim fazer a campo, fazer a busca ativa, ir na escola. Aí nós vamos sim montar estratégias para atingir o nosso público-alvo, porque sem adesão não há sucesso de nenhuma campanha. A coordenadora também afirma que Mato Grosso do Sul é um estado endêmico para a doença e que Três Lagoas foi uma das primeiras cidades a serem contempladas com o recebimento de doses pelo risco elevado de contaminações. Ela reforça a importância das medidas de proteção no combate à dengue. Então é importante que a gente leve as nossas crianças para receber a vacina, porque é só assim nós vamos fazer um cerco sanitário contra essa doença. Lembrando que as outras medidas sanitárias, elas devem ser preservadas. Nós temos que preservar o ambiente domiciliar, proteger as outras pessoas que moram nessa casa. O idoso ainda não está contemplado para vacinação. O adulto em idade produtiva também não está. Então nós temos que manter as medidas sanitárias para que a gente possa estar combatendo, eliminando, controlando o mosquito dentro da nossa casa. Mas a vacina é disponível para essa faixa etária, então essa faixa etária tem que vir. Para quê? Para diminuir o nível circulante do vírus dentro da nossa casa. Que bom que essa vacina chegou, né? Vacina é bom e salva vírus, viu? E já está disponível aqui em Três Lagoas. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar agora do Instituto Visão Solidária. Está aqui minha amiga Naelle. Tudo bem, Naelle? Bom dia. Você está bem? Vamos falar aqui do Instituto Visão Solidária, que chegou aqui em Três Lagoas. Chegou para ficar. Eu estive lá na inauguração. Foi legal, foi top, né? Conta para a gente como é que está a movimentação nesses últimos dias lá no Instituto. Muito movimentado, Aldo. Estou aqui para falar da nossa promoção ainda de carnaval, tá? Lente Visão Simples com antirreflexo mais armação, 12 vezes de R$16,99. 12 de quanto? R$16,99. R$16,99, gente. Tudo isso aqui no Instituto Visão Solidária. Isso mesmo. Lembrando que as nossas armações, tá? Trouxe alguns modelos para vocês verem aqui. Vamos, ó. Conta para a gente. Conta dessa armação aqui. Fala um pouquinho dessa armação. Essa armação em acetato, tá? Eita, vai quebrar, velho. Vai quebrar isso aí. Por apenas R$49,99 na compra das lentes, tá? Que legal. Também trouxe outra no acetato. Tem essa daí também. Bonitona, bem dona, viu? Sim. Que legal. R$49,99. R$49,99, gente. Olha só o preço, viu? E essa daqui? Olha que bonita aquela, gente. Também. R$49,99 na compra das suas lentes, tá? Legal. É verdade que são mais de 2 mil. São mais de 2 mil opções, lá. Mais de 2 mil modelos e opções. Que legal, hein, gente? Ó, vamos fazer o seguinte. Instituto Visão Solidária. Vou pegar um aqui. Posso pegar um aqui? Esse aqui, né? Vamos ver se eu fico... Parecendo um galante que é hermeto. Vamos lá. Ó. Ah, me ajuda aí, hein? Que legal, hein? Bacana, ó. Instituto Visão Solidária, aqui em Traslagoas, que fica no centro, né? Na rua João Carrato. João Carrato, 208 centro. E se você precisar falar conosco também, tem o nosso WhatsApp 67993195450. Quais são os óculos que estão mais saindo lá, Naelle? Conta pra gente. Não tem jeito. Não tem jeito. É feminino, né? É feminino mesmo? Feminino, no metal e no acetato. E óculos de sol? Você tem óculos de sol? Tem. Pra galera que gosta de viajar, pro pessoal que gosta de finalzinho. Polarizadas, tá? Uma lente polarizada, pra quem não conhece a lente polarizada, é uma lente diferente, né? Sim. Como que é essa lente? Protege dos raios B, né? Protege, né? Isso. Que legal, gente. E aí temos o solar a partir de 79,99. Ó, um óculos solar, então, você pode comprar hoje a partir de quanto? 79,99. Tanto feminino quanto masculino? Quanto masculino. Gente, então dá um pulinho no Instituto Visão Solidária, viu? Ó, boa, João Carrato, 208 aqui em Traslagoas, no centro. Tem um telefone de WhatsApp que o pessoal pode ligar, que o pessoal pode tirar. Não tá com tempo, pode mandar no WhatsApp pra gente, tá? 67-993-19-5450. Gente, que legal. Então, dá uma passadinha no Instituto Visão Solidária. Fala o nome do time que tá lá, todo mundo assistindo a gente. Aline, Fernanda e a Denise tá aqui comigo. A Aline, a Fernanda e a Denise, viu? Beijo pra vocês, obrigado, tá? Obrigada, né? Obrigada. Tamo junto semana que vem, viu? Tá aí, Instituto Visão Solidária aqui em Traslagoas, João Carrato, 208, no centro, viu? Então, dá uma passadinha lá, 993-19-5450, Instituto Visão Solidária. Obrigado mais uma vez, viu? E a gente continua aqui com o nosso TVC agora, edição desta sexta-feira. Você quer participar com a gente? Fica à vontade, viu? Ó, 3509-7500. Participa, né? Vamos fazer o seguinte, vamos pra Campo Grande agora? Vou chamar aqui agora... Não? Vamos pra matéria? Então, vamos lá então, ó. A instalação da Guarda Municipal aqui em Traslagoas é um dos assuntos constantemente cobrados por vereadores. Na sessão da Câmara Municipal desta semana, esse assunto voltou a ser discutido. Acompanhe agora na reportagem. A criação de uma Guarda Municipal em Traslagoas está prevista em lei municipal aprovada pelo Legislativo e sancionada pelo Executivo em 2012. No entanto, até hoje não saiu do papel e constantemente vereadores cobram a implantação do serviço na cidade. Na sessão desta quinta-feira, a vereadora Evalda Reis voltou a cobrar a instalação do serviço. Existe uma lei de 2012 do ex-vereador Nuna Viana, uma lei autorizativa já no município e com base nesta lei, lendo, buscando nos arquivos, nós lemos e compreendemos, fizemos essa leitura ao nosso Executivo. Porque também isso foi uma pauta de campanha da vereadora Evalda, por sentir essa cobrança da população, por estar no meio da população, ouvindo, vendo, presenciando, né? E a gente sabe que hoje nós temos um policiamento, precisa melhorar? Precisa! Mas nós temos em Três Lagoas, mas eu creio, Ana, que com a Guarda Municipal, outros serviços serão oferecidos para a população de Três Lagoas, como Ronda Escolar, um policiamento mais ostensivo nos bairros da nossa periferia, da nossa cidade, e assim, atendendo a nossa população e zelando pela segurança de todos. Diante da quantidade de arrombamentos e furtos que têm sido registrados em prédios públicos, patrimônios públicos da cidade, a vereadora entende que a instalação da Guarda Municipal poderia contribuir para a redução desse tipo de criminalidade. É uma prática, o ano passado ocorreu, e esse final de semana, o CI das Acácias, né, tem até aí a reportagem, foi furtado, foi invadido, e eu creio que com a Guarda Municipal, muitas ações negativas como essa, será evitada. A senhora já chegou a conversar com o Executivo sobre essa possibilidade de implantação, o que falta? Olha, ainda nós não tivemos oportunidade, já conversei aqui com os meus colegas, inclusive com o meu colega, Sargento Rodrigues, aqui eu deixo um abraço para ele, um colega ali de bancada, que sempre orienta, mas em breve estarei falando com o Executivo. Essa pauta eu coloquei no dia 28 de novembro, vem todos os feriados, finais de ano, e com certeza estarei sentando com o nosso prefeito, mostrando para ele, com certeza ele tem isso em mente também, e às vezes depende de muito recurso, parceria com o governo do Estado, governo federal, com certeza, e buscar, e a Câmara de Vereadores está aqui, para oferecer esse apoio, essa parceria, para que junto possamos unir forças e efetivar a Guarda Municipal no nosso município. Em nota, a Prefeitura diz que como o plano de governo da atual gestão não previnha a implantação, e como é o último ano de mandato, caberá o próximo governo inserir não em seu plano, pois já existe aí uma lei que autoriza essa implantação. Está aí a nota da Prefeitura. Bom, a gente continua com o nosso TVC agora. Você sabia que hoje é dia do repórter? Não sabia? É, hoje é dia do repórter, viu? A gente acabou recebendo aqui um belíssimo presente, né, do Kittuts da TN. Oi Mari, tudo bem? Bom dia. E a gente está com a TN aqui, né? Pois é, bom dia, TN. Bom dia. Seja muito bem-vinda ao TVC agora. Obrigada. Ô Albert, deixa eu te falar uma coisa. Você viu que presentão... Que isso. Eu primeiramente quero parabenizar todos os nossos repórteres aqui da TVC, do grupo RCN, né, que faz aí, que leva a notícia até vocês. Mas olha, você já ouviu falar que dinheiro bem gasto é dinheiro com comida? Exatamente. Você já ouviu falar, né? Já. O meu, no caso, que é o meu preferido, é com empadas, que é da TN. E a TN, ela é responsável por metade do meu salário. Entendeu? Isso mesmo, TN. Acho que sim. Cliente mesmo, assim, ó. Vai lá. Cliente fiel. Está lá sempre, provando todas as novidades. Quando eu faço um sabor novo, eu chamo ela, ela aprova. E aprova. Essa que é a melhor parte. Está vendo? Ô TN, o que você trouxe hoje para a gente? Porque eu falo que é empada, porque eu conheci a TN, gente, por conta das empadas dela maravilhosas. Mas hoje, olha, eu trouxe, assim, uma variedade de salgadinhos aqui. TN, por favor, pode falar. Hoje, né, como é dia do repórter, parabéns a todos os repórteres, viu? Eu resolvi trazer os salgados de festa. Comemoração, festa. Então, a gente trouxe aqui um pouquinho de cada um dos salgados. Os salgados fritos e um pouquinho dos salgados assados para vocês experimentarem. Gente, olha que delícia. Olha aqui, olha. Nossos salgadinhos são bem sequinhos e crocantes, as espirras macias, coxinha de frango, bolinha de queijo, risole de carne, sempre à disposição para deixar essa festa deliciosa. O que mais sai lá no que tudo se dá tempo? O que mais pessoal perde? A gente tem os carros-cheques. É. Coxinha de frango, espirra de carne e a empada de frango. Olha que delícia. Ô Albert, você sabia, você sabe que tudo tem seu dia, né? Tem. Um dia vai assim, da caça. Jogo do caçador? Não, outro dia do Ibama. Do Ibama. Entendeu? Tudo tem seu dia. Você sabe que quando a gente pede fotos aqui no nosso WhatsApp, o pessoal faz o quê? Manda foto de comida, né? Manda foto de comida, né? E agora chegou a nossa vez de passar a vontade para esse pessoal que está aí acompanhando. Eu acho que eles estão sentindo o cheiro, Albert. Estão sentindo. Estão sentindo. E quem está em casa está escutando, pelo menos. Está, está escutando esse cheiro aí, ó. Que a gente sempre brinca. Olha só que delícia, que legal, hein? Muito maravilhosa. Muito obrigada por você ter lembrado da gente em nome aqui de todos os repórteres, né? O Albert que está aqui sempre com a gente. Ana Cristina, né? Kelly Martins também. Todo mundo que faz aqui o nosso TVC agora. Eu quero agradecer. Agradecer pelo carinho também, pela parceria. E lembrando, gente, falando em parceria, que Tuts da Tene, que fica aqui pertinho da TVC. Pertinho da gente, né? Gênero Siqueira, que número tem? 15,82. 15,82. Também está participando da nossa promoção A Casa dos Sonhos. Que legal, hein? Então, de repente, você quer fazer um lanchinho da tarde, entendeu? Quer fazer aquele lanchinho, a criançada voltou às aulas agora, voltaram às aulas agora, né Tene? A mãe sempre prepara aquela mesa e tudo mais. Vai ali na Tene, faz uma comprinha desses salgados maravilhosos. Fala desses salgados perfeitos, deliciosos. E aí, o que acontece? Você vai lá e participa, participa da nossa promoção da Casa dos Sonhos. Lá tem uma diversidade de salgados. Aqui é só um pouquinho que a Tene trouxe, né Tene? Mas tem empadas, ela faz empada também grande, né Tene? Tem empadões, vários tamanhos, empadas abertas, com queijo, com frango. Agora tem uma novidade. Ai, conta! De carne, que é uma coisa que todo mundo pede. E eu falei, mas empada de carne, gente? Não, não é legal. Mas aí a gente preparou uma carne bem legal, bem suculenta e casou super bem com a massa. E tá lá agora, já desde ontem, é novidade no nosso cardápio. Ó, Albert, tá vendo por que eu falo que a metade do nosso salado fica lá? Porque agora eu já vou ter que ir lá experimentar essa de carne. Sim! Aí que tudo se dá, Tene, viu? O pessoal pode pedir aquela encomenda também, né? Pode, a gente tem a pronta entrega, todos os dias, de segunda a sexta, das duas às dezenove. A pronta entrega, você tem várias opções. A Mari sempre vai lá na pronta entrega, o pessoal aqui todo sempre tá lá com a gente. Tem gente aqui que me conhece desde o tempo da feira, não é verdade? Olha! Então tá lá com a gente sempre, né? Mas também temos encomendas aos sábados, festas, no período da manhã que a gente não abre, mas a gente atende as encomendas. Bom, gente, olha só. A gente tá com tempo, meu diretor, porque eu queria só contar uma historinha. A Tene, ela começou, ela não abria todos os dias, né, Tene? Não. E a gente aqui no grupo, a gente ficava assim, nossa, hoje a Tene não abre. Acho que abria quarta, quinta e sexta, né? Quarta, quinta e sexta. Aí chegava segunda-feira, a gente, a gente, ai, queria ir na Tene, mas hoje tá fechado. Mas olha só, não aguentou, porque todo dia a gente batia lá na porta dela. E agora é de segunda a sábado? Segunda a sexta, sábado só encomenda. Segunda a sexta, sábado só encomenda, tá vendo? Todo dia a gente tava, ô Tene, pelo amor de Deus, a gente quer uma empada. Então agora ela abre de segunda a sexta-feira e o sábado tem encomenda pra vocês. Tá certo? Tene, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Mari. Olha, obrigada mesmo. Tá sentindo o cheiro daí? Agora vocês. Ai, que delícia, que delícia. Albert, o que nós temos agora? O que nós temos agora, meu diretor? Nós continuamos aqui. Campo Grande, é isso aí, então. Vamos ao vivo, direto dos estúdios da CBN em Campo Grande, emissora que acompanha o grupo RCN de Comunicação. Tô aqui, ó, na câmera 1 aqui, né, com os destaques. Quem tá lá é o meu amigo Gerson Vassuf. Gerson, tudo bem com você, meu irmão? Boa sexta-feira. O que você traz de destaque pra gente? Certo, Albert. Bom dia pra você e pra todos aí de Três Lagoas. Boa sexta-feira pra vocês também. A informação de hoje é na área da saúde, tá? A Secretaria de Estado de Saúde aqui de Mato Grosso do Sul emitiu algumas recomendações, considerando aí a falta de testes rápidos para o Covid-19 em todo o Estado. Esse é um problema que o Estado tá enfrentando nas últimas semanas. A medida se dá, então, diante da continuidade da circulação do vírus e também do surgimento aí de novas variantes da Covid-19. Ainda de acordo com a nota da Secretaria, a Secretaria, então, de Saúde vem alertando os gestores municipais, os prefeitos municipais, desde novembro de 2023, sobre a limitação e possível desabastecimento desses testes de saúde rápidos, tá? E que não é a atribuição da Secretaria fornecer todos os testes rápidos necessários para atender a demanda de sintomas respiratórios nos 79 municípios do Estado. A CESA ainda informa que agora o teste da doença só será feito em pacientes com sintomas graves. Caso contrário, as pessoas com sintomas de Covid devem receber, então, o diagnóstico clínico mesmo ali em contato direto com o médico, tá? O órgão destaca ainda, a Secretaria destaca ainda na publicação, a possibilidade do autoteste disponível em farmácias por todo o Estado. Bom, além disso, ainda falando sobre esse assunto, a Secretaria recomenda aos serviços de saúde a utilização do EPIS, que é o equipamento de proteção individual, também a higienização das mãos, limpeza e desinfecção dos locais. Nós entramos em contato nessa manhã com a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Campo Grande, vou levar para vocês um pouquinho desse panorama aqui na capital, e a CESA, então, informou que houve uma descontinuidade da oferta desses testes de Covid-19 pelo Ministério da Saúde. Então, Campo Grande, assim como os outros municípios aqui do Estado, também está com o estoque abaixo, tá? A CESA confirma que a distribuição desses testes está reduzida aqui em Campo Grande, mas os kits ainda podem ser encontrados em todas as unidades de saúde, e reforçou que segue fazendo testes em pacientes com agravamento no quadro clínico. Esse é o direcionamento agora mesmo, então, esses testes da Covid-19 só serão feitos em casos mais graves, quando isso não ocorrer, a pessoa pega, então, o diagnóstico clínico mesmo com o médico, ou faz o autoteste disponível nas farmácias. Alvind. Obrigado, Gerson Vassup, trazendo as informações direto de Campo Grande. Bom fim de semana para você, meu amigo. Bom final de semana e bom trabalho para vocês aí, até segunda-feira. CBN Campo Grande junto com a gente aqui nesta sexta-feira no nosso TVC Agora. E a gente continua, viu? Você acompanhando com a gente aqui o nosso TVC Agora. Minha amiga Mari Verdun, que está por aqui. Que programa corrido, que sexta-feira, hein? Albert Silva, meu amigo, eu vou te falar uma coisa. Essa sexta-feira, olha, está recheada. E eu falei para você, né, amigo, que a gente, ó, chegou o nosso dia de passar vontade neles. Olha, chegou comida. Todo mundo passando vontade, a gente, na gente, segunda, terça, quarta-feira. E a barriga é assim, ó. Hoje foi o nosso dia. Quero mandar um beijo aí para o kitut da Tene. Para a Tene, muito obrigada pelo carinho. Albert, TVC Empresa. Top também, viu? Não, R$300,00 em vale e compra, gente. Então dá para comprar muita coisa, eu não vi lá, hein? Você viu o valor das coisas? O preço das coisas? Muito barato, gente. Então, ó, já está rolando o sorteio. Se você está chegando agora na nossa live, aqui na TVC HD, enfim, no portal SN67. Tem o WhatsApp, meu diretor, dá para colocar o WhatsApp na tela da Mega Real? Coloca aí, ó, para a gente falar aí, ó. Para a gente falar, porque tem R$200,00 aí em vale e compras lá na Mega Real para você. Então, ó, você vai mandar, hashtag, eu quero Mega Real. E está aqui, ó, 67981054950. É um vale e compras de R$200,00. Oi, Isa, eu estou bem vendo a senhora entrando aqui, comendo os salgadinhos da Tene e passando vontade na gente. A Isa já está comendo, gente. Vamos continuar falando de promoção mais ainda? Vamos lá? Albert Silva, hoje tem sorteio, tem pré-sorteio. Pré-sorteio. Porque, olha, hoje tem a passagem... Gente, o que aconteceu aqui? É, é, luta isso, sabe? Olha só. É segundo round? Olha aí. Ele está por aqui. Chega para cá. Chega, ó. Vem, vem, vem. Essa é a chave. Vem, vem, vem. Aê! Fernando Moraes. Mari Verdun. Tudo bem, Fernando? Bom dia para você. Obrigado pelo carinho, pela audiência. E mais uma vez, Albert e Mari Verdun, estamos aqui para falar de coisa boa. De sonhos. Promoção Casa dos Sonhos. Meu querido Riffo, pode até mudar a trilha, porque é o seguinte, quando a gente fala de uma casa, Mari, a gente fala de algo que vai mudar a vida de alguma pessoa. Exatamente. Como é difícil, todo mês, você receber o salário, você já tem que pensar no aluguel. Aluguel. Aluguel todo santo mês. Mari, volta esse dinheiro? Não. Não volta, Mari. Nunca mais. Nunca mais. Agora, imagine você entrando na sua casa dos sonhos. Uma casa mobiliada, num bairro em franca evolução. Então, uma casa, um prêmio total acima de 200 mil reais. Aí a gente fala pra você, a gente brinca com você. Para de sonhar, bonitão! Faz alguma coisa? Compra nas empresas participantes. Entra lá no rcnme7.com.br barra casa dos sonhos. Lá tem lista completa de todas as empresas parceiras. E aí você vai escolher uma dessas empresas e aí você vai fazer bonito. Você vai conseguir o seu cupom virtual na hora. E aí, meu querido Albert, minha cara Mari, hoje começam os pré-sorteios. Mas, Fernanda, como é que esse negócio é? Vou explicar pra você. Teremos três sextas-feiras. Pode. Cuidado, tá pesado. Ai, meu Deus. Olha isso. Pode continuar. Eu vou ficar namorando aqui. Ô, Mari, enquanto você aprecia a chave dos sonhos, vai funcionar o seguinte, os pré-sorteios. Teremos três sextas-feiras do mês, onde vamos sortear uma pessoa, um cliente de cada empresa participante. De cada empresa parceira. Aí, o que nós vamos já dar spoiler aqui? Essas pessoas que a gente vai divulgar o nome agora, esse sorteio que vai acontecer agora, a partir desse momento aqui, são 11h45. Você que tá assistindo a reprise da hora aqui no relógio, não sei que horas são, mas tudo bem. 11h45, é ao vivo. Agora? Atenção, porque já vamos falar o nome de algumas empresas aqui. Essas empresas vão ter um sorteio agora, nesse momento. Tá bom? A partir de agora... Calma, você nem me avisou pra mim tomar uma água. Nossa, achei que você ia fazer no final. Não, não, não quero não. Você não quer comer uma coxinha? Eu espero. Não, eu espero. É? Não, você quiser, eu espero. Não, não precisa. Daqui a pouquinho eu vou. Então, é o seguinte, agora começam os sorteios. Teremos alguns sorteios agora e alguns sorteios ao longo do programa. Então, essas pessoas já terão que estar no Ginásio da Lagoa. Nós vamos divulgar depois a data certinho, tá bom? Mas aqui, nós vamos fazer o pré-sorteio e lá no Ginásio da Lagoa, você vai pegar a chave na mão. Que legal. E aí, você vai tentar abrir a nossa maquete. Abriu a maquete, você já vai... Direto pra final. Direto pra final. É fácil, né? E aí, meu querido Albert, em outubro, você vai pegar a chave na mão. Vai segurar na porta. Ai, meu Deus do céu. A pressão já tá caindo aqui, ó. Com aquela emoção. E vai abrir a chave da sua casa dos sonhos. E você vai entrar na sua casa dos sonhos. O que fazer é só comprar nas empresas parceiras. É uma emoção sem tamanho. Eu tenho certeza que você não vai ficar de fora dessa. Porque são muitas empresas parceiras que abraçaram essa promoção junto com a gente. que confiaram no nosso trabalho. E a gente tá confiante de que você vai levar essa casa. Então, ó. Nem chegou o dia ainda e eu tô tremendo. Eu tô tremendo de emoção. Porque... Deixa eu... Posso contar só uma história? Claro, pode. Quando a gente liga pra um ganhador... É rapidinho, é rapidinho. Quando a gente sorteia, vamos supor... A gente já sortiu Pix aqui. O IPVA... Sim. A gente liga pra pessoa. A emoção dela... A emoção dela no telefone, não é, Fernando? A gente não sabe nem o que falar. Agora, você imagina. Uma casa, hein? A pessoa tá segurando uma chave na mão. Ela colocar aquela chave e abrir. Pronto, a casa é sua. A casa é sua. Mudou a vida, né? A casa é nossa. A casa é sua. Eu já falei. Você trata de deixar sempre o cafezinho passado aí. É, eu também acho. E pensa num povo que gosta de um café. A gente vai passar lá na sua casa pra tomar um cafezinho. Tá bom? Nós vamos pro primeiro churrasco nessa casa também, né? Pelo amor de Deus, gente. Um churrasquinho tem que ter. É isso aí. Então, hoje tem pra sotear. Vai ter um churrasco de inauguração. Com dupla fav... Ah, não. Falei demais. Ei! Eita, eita. Vamos pro sorteio? Vamos pro sorteio? Tá vendo como é que ele é, Nel? Vamos pro sorteio? Vamos pro sorteio? Vamos lá. Diretor, podemos ir pro primeiro sorteio? Vamos lá? Podemos? Não, a gente não dá que esse for nada. Temos condições? Não. Podemos? Então, atenção. Atenção. Primeiro pré-sorteado. Já colocando o pezinho pra dentro da casa dos sonhos. Atenção. Henry Medeiro Gil. E ele comprou lá na Chocoplasty. Parabéns. Parabéns, Henry. Parabéns, Henry Medeiro Gil. Parabéns. Olha, Henry. Um pé. Já tá lá, viu? Pra dentro da cerca, do muro, do portão, já tá? Já tá lá dentro. Já tem um pezinho lá dentro. Agora vamos pro segundo. Já sem mais delongas. Produção, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer três sorteios agora. Daqui a pouco... Quatro. Quatro sorteios agora. Daqui a pouco a gente volta com mais quatro. Tá bom? Segundo sorteio agora. Aperta o botãozinho do computador. Saqueca o botãozinho, papai. Vai lá. Atenção. Atenção. Ó. Vai lá, Alves. Eleiso Rocha Brito. Comprou? Lá na Sete Farma. Eita, Sete Farma. Três lojas aqui em Três Lagoas, hein? Olha isso. Eleiso Rocha Brito. Foi aí o segundo pré-sorteado. É isso aí. Parabéns. Parabéns. Já lembrando que a nossa produção vai entrar em contato com cada um pra confirmar. E depois a gente se encontra pessoalmente, presencialmente. Não adianta mandar representante, não. A gente quer ver você. É isso mesmo. E olhar na burra aqui dos seus olhos. É você. Lá no Vinícius da Lagoa. Tá bom? Vamos lá? Terceiro sorteio. Mais um. Energias positivas. As baquetas já estão em mão. A baqueta não tá funcionando, pelo jeito jeito. Tá sim, tá. Às vezes dá problema na baqueta, né? Vamos lá? Ó. Valdenir Roberto Baldin, Telas Concórdia. Parabéns, Valdenir. Ó, a chave tá aqui, viu? Valdenir, olha. Será que é o Valdenir? Será que já falamos o nome do ganhador da Casa dos Sonhos? Não sabemos. Mas já é um pré-sorteado. Só em outubro? Só saberemos no final de outubro. Já tá com pela, Fernanda. Já foram dois ou foram três? Foram três. Mais um agora. Então, vamos para o quarto pré-sorteado. Daqui a pouquinho a gente volta com mais alguns pré-sorteados. Qual mês nós estamos? Mais de setembro, já? Né? A gente já tá em setembro. Outubrinho, outubrinho. Outubrinho logo ali. Vamos lá. Mais um, hein? Quarto pré-sorteado. Vamos lá. Ana Clara Santos Lucati. Aqui. Quintudes da Tênis. Quintudes da Tênis. Ana Clara. Meu Deus. Olha, a Tênis já começou com os dois pés direito, hein? Você viu o recado, né? Já saiu aqui. Acabou de sair daqui. Inclusive, o pessoal tá até... Ó, não tem ninguém aqui no estúdio. Ó, não tem cinegráfico. Não tem ninguém. Tá todo mundo comendo coxinha lá. Pois é. Tá todo mundo comendo os quintudes da Tênis. E a Tênis aqui... Ana Clara. Ana Clara Santos. Yucati. Acho que é Yucati. É Yucati? Ela foi lá, é na Tênis. Saboriou as delícias da Tênis. E de repente, com o valor de uma, duas, três coxinhas... Ou uma, duas, três empadas... Ela pode ganhar um prêmio de 200 mil. Já pensou? Ela ganha uma casa, gente. Você já pensou? Já pensou? Ela ganha a casa. Não é uma casa, é a casa. Que promoção, hein? É. Maravilhoso. Ai, Albert. Volto daqui a pouquinho. Devolvem a chave aqui. E daqui a pouquinho eu volto pra falar mais alguns nomes aqui da nossa promoção Casa dos Sonhos. Mais alguns sorteios. A gente agradece, agradecendo a Velotex, em estoque e materiais de construção, que juntos com a gente estão promovendo essa promoção incrível. Desde 2016, meu caro Paulo Guerra, que estamos planejando essa promoção especial. Essa promoção incrível. E junto com grandes parceiros, daqui a pouquinho a gente cita o nome de todos eles, embora todos serão citados aqui, pois terão seus clientes citados ao vivo aqui nesse sorteio que só começou. A gente agradece a todos eles, agradecendo, em especial, a Velotex e agradecendo também a estoque e materiais de construção, vocês parceiros, patrocinadores, que já chegaram na promoção e aqueles que ainda chegarão, minha cara, Mari. Exatamente. Porque ao longo da promoção, mais empresas vão chegando e aí a gente vai citando essas empresas e você vai correndo aquele sério risco de entrar na sua Casa dos Sonhos. Isso aí. A gente vai agora comer um kituti? Vamos comer um kituti, beleza? E daqui a pouquinho, viu? Mas a gente volta já, já. Não sai daí, não. E já tem mais prestar conteadas, viu? E aí, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. Como são, casa dos sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farmas. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei e Paraty. DMS Fibra. Instituto Visão Solidária. Casa Zalea. Casa das Cores. Casa dos Sonhos. Grupo IC. Detona preços das lojas G. Aqui tem ofertas imbatíveis para você economizar de verdade. Almofada decorativa com zíper de R$ 29,99 por R$ 19,99. Tapete berlim 1,40 por 2 metros por apenas R$ 99,99. Quadro caixote 60 por 90, só R$ 64,99. As lojas G detonam os preços e ainda parcelam suas compras em 12 vezes sem nada de juros. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, 47,99. Lenço umedecido Mili Love & Care, 9,99. Ômega 3, 25,99. Talcãozinho, 9,99. Pomada Milagrosa, 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 5 dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o Mundo das Tintas, agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Olá, Três Lagoas. Você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades para você. Hoje vamos falar da Passos Calçados, uma loja completa com os melhores preços. É isso aí, tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil, além de eletrônicos, brinquedos e muito mais. E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 meses. E tem crediário próprio, facilitado e especial para você. Passos Calçados. Fica na rua João Carrato, 160 Centro. Passos Calçados. Passo a passo com você. Agora tá na hora do Pulseira de Prata. Opa! Tá na hora agora do Pulseira de Prata. As ocorrências registradas no plantão policial nas últimas 24 horas. Porque hoje pela manhã um trabalhador caiu de um prédio aqui no centro, em Três Lagoas. Esse acidente acabou ganhando muita repercussão. E as pessoas buscando informações do que ocorreu. E quem chega para explicar para a gente é o Alfredo Neto. Que tá antenado em tudo o que tá acontecendo aqui na cidade. Bom dia, Alfredo. Esse acidente ocorreu em um prédio aqui no centro da cidade. O que você tem de informações atualizadas sobre esse acidente, meu amigo? Bom dia. Olá, bom dia, Albert. Bom dia a todos que nos acompanham. Foi na Avenida Capitão Olinto Mancini, no prédio onde abrigava a Prefeitura de Três Lagoas. E está passando por reforma. O trabalhador, um homem de 36 anos, fazia a pintura do local. Vou ouvir a imagem aqui para quem está nos acompanhando, nos assistindo, para poder conferir. O trabalhador estava no último andar fazendo uma pintura, preso por um cinto fixado em uma corda. Quando esse cinto acabou se soltando e o trabalhador acabou escorregando até o segundo andar, aonde tem ali um mezanino, como é chamado na Constituição Civil, um recuado, aonde ele foi socorrido. Ele caiu naquela região ali, para quem está nos assistindo, está acompanhando pela TVC e também pelas redes sociais. Naquela região ele caiu, estava no último andar fazendo a pintura, caiu por essa corda, parando nesse mezanino. E, felizmente, esse trabalhador não teve ferimentos graves, foi socorrido com vida pelo corpo de bombeiros, que fez a imobilização desse trabalhador ali no sexto maca, aonde ele foi imobilizado. Foi descido pelos militares do 5º GBM e repassado para o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que estava no local com a unidade de suporte avançado, aonde esse trabalhador foi consultado ali por um médico e, posteriormente, levado para o Hospital Auxiliadora Consciente Orientado, com uma suspeita de fratura em uma das pernas e escoriações pelo corpo. Agora, o trabalhador em repouso passará ali por uma observação médica e, posteriormente, será liberado assim que receber a alta do hospital, devido não ter sofrido fraturas graves por conta desse acidente de trabalho. Albert. Antigo prédio da Prefeitura, né, Alfredo? Aquilo que a gente está vendo aí, né? Um antigo prédio da Prefeitura na Avenida Capitão Olinto Mancini. Agora, Alfredo, teve um ônibus que saiu de Campo Grande, com destino aparecido do Taboado. Ele foi parado na BR-262. Dentro desse veículo foram localizadas cocaína, caixas com produtos eletrônicos e também com notas fiscais adulteradas. Uma pessoa acabou sendo presa e foi levado com essa cocaína. Essas são as informações, Alfredo. Esse veículo, esse ônibus saiu de Campo Grande, teria destino aparecido do Taboado e, durante essa fiscalização na BR-262, foi parado pelos policiais rodoviários federais ali na base, na altura do quilômetro 140, próximo à Água Clara, 136, perdão, ali em Água Clara, aonde esse veículo foi revistado. Dentro do ônibus, uma mochila, uma bolsa com 4 kg de cocaína foram localizados pertencente a um homem de 18 anos que relatou para os policiais que teria pego a mala em Campo Grande e a levaria para Sete Lagoas, em Minas Gerais. Dentro do ônibus também foram localizados aproximadamente 11 caixas de papelão com vários produtos eletrônicos e os policiais descobriram essa carga irregular após conferir algumas notas fiscais dessas caixas que teriam sido despachadas da capital com o destino aparecido do Taboado e perceberem que havia inconsistências nas notas e faltava número de registro estadual. Após fazer essa checagem nas caixas, foi conferido que havia vários produtos eletrônicos como celulares, iPods, entre outros e não havia nota fiscal desses produtos produtos esses que foram apreendidos e trazidos para Tras Lagoas para a Receita Federal, Albert. Volta trazendo mais informações porque tem mais ocorrência, viu? Tem bandido que entrou dentro de algumas lojas aqui em Tras Lagoas eles foram presos daqui a pouquinho, Alfredo, você vai trazer em detalhes mas a gente vai mostrar imagens sobre esse ocorrido que aconteceu ontem aqui em Tras Lagoas agora a Mari Verdam tem um recado bem legal para você. E você achou que eu não ia aparecer nessa sexta-feira para falar dessa oportunidade maravilhosa que você aqui de Tras Lagoas pode aproveitar, né? Gente, é experiência Claro Fibra com uma oferta imperdível ó, 500, 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três, nos três primeiros meses é isso mesmo, você não pode perder, são 500 megas por apenas R$ 59,90 por mês é a sua oportunidade de ter aí a banda larga mais rápida e a rede de Wi-Fi mais estável do Brasil e ainda curtir a maior plataforma brasileira de streaming então corre e aproveita essa oferta imperdível são 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses você não vai, não deve e não pode ficar de fora dessa pelo amor de Deus, já pega o seu telefone, já liga no 0800 720 1234 ou também pode acessar claro.com.br vem pra Claro fazer o seu Multiclaro porque você merece o novo consulte condições de aquisição, Albert Silva Pois é, a gente volta aqui com as ocorrências das últimas 24 horas PH, vamos fazer o seguinte, põe imagens pra gente olha só a situação, né? que um comerciante teve que lidar aí com relação aos vandos após dois furtos na área central dois homens acabaram sendo reconhecidos e presos após policiais militares receberem as imagens que registrou a ação dos criminosos na noite de quarta-feira no centro aqui de Três Lagoas durante a ação policial uma mulher também foi presa por receptação olha a gente tá vendo, ele quebrou a porta entrou dentro do estabelecimento comercial fez aquela bagunça, tá de boné aí, ó dá pra ver nitidamente o rosto, né? desses marginais, olha só como é que foi toda a ação isso aqui em Três Lagoas, viu? no comércio aqui no centro da cidade sem se preocupar, eles entraram fizeram a maior bagunça nessa loja ó, pode ver aí que esse de camiseta azul olha lá, ó olha a força que ele tem aí, ó pra quebrar o vidro, ó quebrou o vidro sem pudor nenhum entrou lá dentro, foi pra cima aí dos caixas pra ver se tinha algum objeto ali, algum dinheiro, né? alguma coisa ali bagunçaram tudo o Alfredo tem as informações, Alfredo? você tem detalhes dessa ocorrência? porque pelas imagens que a gente tá vendo aqui chocam, né? a pessoa que é o comerciante chega na loja se depara com uma situação dessa é lamentável, né? estão presos? é lamentável infelizmente não já estão em liberdade vão responder em liberdade ao processo porque por mais que foi aí no período de flagrância o crime ocorrido mas é um crime de pequeno potencial ofensivo os mesmos colaboraram com a justiça e parte dos objetos aí um botijão de gás que havia sido furtado de uma sorveteria aqui na Avenida Capitão Lutmancini foi recuperado pela polícia após os mesmos indicarem a boca de fumo a qual eles teriam repassado esse produto para adquirir entorpecentes a dupla um de 26 e o outro de 20 anos confessaram os crimes após serem identificados por essas imagens que foi entregue para a polícia militar policiais militares da Força Tática e do Pelotão de Trânsito reconheceram a dupla que fizeram aí esse furto uma loja na João Carrato e a outra na Capitão Lutmancini acabaram sendo danificadas e furtadas a dupla furtou foi embora e quando foram presas denunciaram aí o traficante aonde os policiais foram até o local que seria no mesmo bairro ali na Vila Piloto em conversa com a esposa do suposto traficante a mulher disse que não sabia que o marido vendia drogas e que não teria nada furtado dentro da casa mas no local após ela autorizar as buscas os policiais encontraram botijão de gás e uma quantidade pequena de maconha 1,5 gramas do entorpecente para os policiais a mulher disse que a droga seria para o consumo pessoal dela que ela seria usuária de drogas e o marido não estava na residência que teria saído para comprar comida para ambos a mulher foi presa por receptação a dupla por furto qualificado com rompimento de barreira e dano mas como é um crime de pequeno potencial a dupla saiu pela porta da frente dando risada e é claro durante o momento que eles estavam sendo autuados faziam graça pareciam que não estavam nem um pouco preocupados já imaginando e sabendo da impunidade que não daria muita coisa para ambos devido ao crime praticado prejuízo causado para os comerciantes e hoje de manhã Albert outra loja no centro voltou a ser saqueada dessa vez foi uma farmácia na avenida Filinto Miller quase cruzamento com Alfredo Justino aonde o dono da farmácia chegou de manhã presenciou a loja com blindex quebrado por um vidro e faltando dinheiro no caixa dinheiro que estava no caixa guardado para o troco inicial da manhã e alguns produtos que teriam sido subtraídos boletim de ocorrência foi feito na DEPAC segue investigado pela primeira delegacia de polícia civil Albert pega apoio para a gente mais uma vez rapidinho as imagens dos mandalos que já estão na rua foram para a delegacia e já estão nas ruas fizeram um tremendo olha só que absurdo isso entraram dentro do estabelecimento comercial fizeram toda essa bagunça foram para a delegacia foram presos foram identificados e já estão na rua infelizmente né Alfredo agora outra ocorrência pegaram vamos mostrar agora também agora uma outra ocorrência para você ver como é que está Transagoas nessa semana câmeras de segurança de um comércio agora na avenida Felipe Miller registraram a ação de vândalos isso aconteceu na noite de ontem e nas imagens é possível ver um grupo um grupo de adolescentes olha só isso aqui em Transagoas um grupo de adolescentes destruindo a decoração do local sem sequer se importar né que estavam sendo filmados aí e saíram comemorando essa é a molecada molecada de hoje aí olha só a situação aí provavelmente ia ter uma inauguração hoje né nesse estabelecimento comercial e aí ó o outro levou lá na bicicleta estava chovendo né e aí Alfredo o que você tem de informação aí dessa molecada que em vez de estar estudando fazendo uma atividade física ou alguma coisa estão aí ó bagunçando badernando aí é infelizmente é o futuro do Brasil Albert adolescentes que estariam aí passeando pela área central de bicicletas alguns em bicicletas elétricas outros em bicicletas comuns acabaram presenciando essa loja na Avenida Filinto Miller aonde faz a venda de bolos e acabou aí vendo essa decoração que foi preparada com todo carinho ali pelo casal que é dono desse estabelecimento comercial para uma festa nessa data de hoje aonde está aniversariando a proprietária Gabi feliz aniversário para ela que está assistindo e o esposo dela o Chaves que passaram o dia fazendo aí essa decoração para na data de hoje fazer uma festividade para os clientes da loja mas durante a noite ao verificar nas imagens de segurança o casal acabou presenciando esse ato de vandalismo rapidamente as imagens correu pela internet e logo em seguida os pais de alguns desses adolescentes entraram em contato com os proprietários dizendo que iriam ressarci-los que hoje iriam até o estabelecimento comercial para poder conversar com os proprietários e se comprometer em ressarcir o prejuízo mas mesmo que faça esse ressarcimento nada vai tirar o trauma tanto das vítimas que são surpresas aí pelos danos e furtos como também da destruição vandalismo única e exclusivamente por maldade por conta de um planejamento um roteiro praticado uma expectativa criada a qual a pessoa acaba se vendo aí numa situação emergencial que não vai ter como fazer praticar ou pôr aquilo que planejou com tanto carinho em prática porque não vai dar tempo já que foi o dia todo de ontem para fazer essa decoração e na data de hoje para a festividade já não contaria mais com essa decoração produzida ontem Albert obrigado Alfredo bom final de semana molecada chata essa geração ou molecadinha chata pelo amor de Deus parece que não tem o que fazer molecada chata obrigado Alfredo segunda-feira a gente está de volta meu amigo bom fim de semana para você está aí o Alfredo Neto trazendo as informações das ocorrências das últimas 24 horas vamos falar de coisa boa vamos falar de casa promoção casa nos sonhos Mari Verdam Fernando Moraes está por aqui e tem mais pré-sorteados eu já estou aqui pronta você que fica aí com as baquetas agora porque eu estou segurando a chave entendeu Fernando vem para cá dá licença chega para cá é que eu sou meio tímido não sei se fica o seu saio vem aqui vem aqui que você tem informação que a gente quer saber sabe uma coisa que você quer saber e todo mundo quer saber quais as empresas parceiras da promoção casa dos sonhos quais então acessa lá rcn17.com.br barra casa dos sonhos lá tem a lista completa e eu agradeço aqui estoque e materiais para construção tintas Velotex postos Paraty e Nikkei Instituto Visão Solidária Rede de Postos Sete Mares Sete Farma DMS Fibra Colégio Exitus Comercial Mariano Casa das Cores Casa Leia Multisoldas Depósito de Gás Avenida Megatec Caciplast Espaço VIP Chocoplastic Tuts da Tene Telas Concórdia e Pet Shop Cat Dog essas são as empresas participantes até agora da promoção casa dos sonhos como eu disse Mari e Albert é com o passar dos dias mais empresas vão aderindo mais empresas vão entrando você vai acostumando com outros nomes também antes de você sair meu querido para fazer qualquer coisa na cidade está precisando abastecer o carro bater uma fome o que você está precisando comprar é um serviço trocar óculos então você vai você vai pegar o teu smartphone agora e vai escanear o QR code que aparece no seu vídeo ou então acessa ircnme7.com.br barra casa dos sonhos eu pensei que era a coreografia vai para o lado vai para o outro vai para o outro gente é aqui ó isso ali vai lá isso pronto eu falando aqui eu não estou entendendo nada então é o seguinte agora agora nós vamos para mais quatro pré-sorteados você que acabou de ligar a tv agora você que não está sabendo o que está acontecendo quatro pré-sorteados já foram sorteados agora mais quatro pré-sorteados e daqui a pouquinho mais três pré-sorteados hoje são onze onze empresas participantes algumas empresas Mária acabaram de aderir a promoção casa dos sonhos inclusive sejam bem-vindas daqui a pouco a gente vai colocando o nome de todas elas aqui as que a gente citou são empresas onde já está lá o QR Code e já é possível você fazer a sua inscrição para a promoção casa dos sonhos então daqui a pouquinho mais três empresas agora mais quatro empresas e logicamente cada empresa vai ter agora um representante um sorteado a partir desse momento e daqui a pouquinho mais três empresas e no final do programa o Albert e a minha querida Mari Verdam vão recapitular vão relembrar o nome de todos eles semana que vem sexta-feira novamente na outra mesma coisa na outra semana no sábado no primeiro sábado do mês de março nós teremos no ginásio da Lagoa Maior é um evento onde todas essas pessoas irão lá para tentar abrir a casa que chique nossa adorei isso gente mas é nojento nossa mas a nossa audiência merece também uma coisa diferente eu acho que é assim maravilhoso o Albert deixa eu te passar aqui uma responsabilidade muito grande tá Fernando vamos ficar eu e você aqui desse lado eu não solto essa chave por nada e as baquetas estão com você então você você fica na responsabilidade de tocar essas baquetas mas toca com gosto tá bem afinada essa baqueta vamos lá vamos lá vai pronto afina o tambor afina o tambor primeiro é isso afina o tambor o que é isso? afinar afinar depois você ensina sabendo bem afina aqui esse tambor você tem que segurar assim isso aí você aperta aqui na tarraxa isso pronto pronto muito bem vai vai Albert toca com as baquetas vamos saber Fabiano Fabiano Pontes aí onde que ele comprou? aí postos paratini que beleza tá vendo é só abastecer o carro a moto só pé quente aliás aliás o Leandro abraçando o Leandro é que ele é um dos parceiros que mais engaja com a promoção você tá chegando pra abastecer ô ô Fernandão participou da promoção casa dos sonhos lá já leva o QR Code o Leandrão Leandro aquele abraço pé quente sempre é cliente dos postos do Ikea Paraty saindo aqui abraço Leandro não não tá tranquilo olha só Fabiano Pontes então boa sorte quem sabe não vai ser você lá em outubro que vai abrir essa casa casa dos sonhos é isso aí mais um? sim vai você tem que tocar vamos lá mas a outra desafiou é vamos lá vamos lá ae Geisa Martins e ela comprou na Megatec Geisa parabéns Geisa Martins lá na Megatec é o Schumacher lá né abração Schumacher parceiro nosso também Geisa ou Geisa acho que é Geisa Geisa Martins lá na Megatec pode ser Geisa Geisa Martins imagina ela recebendo a informação que comprou na Megatec agora caiu do sofá calma alguém pega a água com a Geisa aí alguém tá assistindo já deve estar ligando menina já deve até falar você ganhou uma casa mandou no grupo da família já foi foi ai meu Deus ai meu Deus do céu calma calma fica tranquilinha aí tá bom mais um mais um paqueta pre-sorteado atenção peraí que o quadro que vai ver aí ó que nome bonito hein Juni Masayo Maida é isso mesmo né é isso aí Instituto Visão Solidária olha o pessoal já esteve aqui hoje também pra falar das novidades chegou a pouco tempo em Três Lagoas já abraçou a nossa promoção e olha aqui já tem Júli ou Júliê não sabemos Júli Masayo parabéns é mais uma pessoa aqui saindo do nosso balaio virtual sendo sorteada pra estar lá junto com a gente na primeira no primeiro sábado do mês do mês seguinte pra tentar abrir presencialmente aí mais um já foi treinado foram três né três um quarto né final vamos lá vamos capricha aí mas aí eu acho que vai ser tomar as maquetas de volta segura aqui segura me dê vai pronto vai agora atenção é maqueta de rock'n'roll Luiz Carlos da Silva Júnior comprou na Espaço VIP parabéns parabéns Luiz um abraço pro Gladson e pra toda a equipe da Espaço VIP o Gladson parceiro aqui do grupo RCN é sempre participando das nossas promoções acreditando e também convidando seus clientes e parceiros ali a participarem da promoção Casa dos Sonhos isso aí então Luiz Carlos da Silva Júnior que comprou lá no Espaço VIP ah ele é filho do Luiz Carlos da Silva Jura Júnior Júnior nome de narrador também viu ó o diretor já brigando com a gente narrador esportivo não sai daí não já já tem mais TVC agora daqui a pouco Fernando Moraes volta com mais sorteios Albert não vai mais tocar a bateria pode deixar que eu vou ficar no comando e a gente volta daqui a pouquinho não sai daí quem ama cuida por isso a farmácia sete farma cuida de você leite ninho fases um mais oitocentos gramas quarenta e sete noventa e nove lenço umedecido mini loving care nove noventa e nove ômega três vinte e cinco e noventa e nove talcãozinho nove noventa e nove pomada milagrosa vinte e oito e noventa e nove peça já seu cartão sete farma e tem até cinco dias para pagar entrega em toda a cidade pelo whatsapp e na sua tela farmácia sete farma sinônimo de economia e qualidade detona preços das lojas GE aqui tem ofertas imbatíveis para você economizar de verdade almofada decorativa com zíper de vinte e nove e noventa e nove por dezenove e noventa e nove tapete berlim um e quarenta por dois metros por apenas noventa e nove e noventa e nove quadro caixote sessenta por noventa só sessenta e quatro e noventa e nove as lojas GE detonam os preços e ainda parcelam suas compras em doze vezes sem nada de juros lojas GE olá Três Lagoas você sabe que o grupo RCM sempre traz grandes novidades para você hoje vamos falar da Passos Calçados uma loja completa com os melhores preços é isso aí tem calçados bolsas acessórios masculinos femininos infantil além de eletrônicos brinquedos e muito mais e o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até dez meses e tem crediário próprio facilitado e especial pra você Passos Calçados fica na rua João Carrato cento e sessenta cento Passos Calçados passo a passo com você adquirir o MSCAP você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate as férias acabaram agora é hora de acelerar com o MSCAP só no quarto sorteio tem um Polo Track mais dez mil reais é isso aí por apenas dez reais você pode começar dois mil e vinte e quatro com um carro zero dinheiro no bolso e tem mais no Super Giro trinta prêmios de mil reais primeiro e segundo sorteio dez mil reais terceiro sorteio uma moto Honda e no quarto sorteio um Polo Tracker mais dez mil isso mesmo um Polo Tracker mais dez mil reais MSCAP que ajude e concorra com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado exames laboratoriais diagnóstico por imagem centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal além de atendimento vinte e quatro horas para a população em seu pronto atendimento ficamos localizados na rua Bruno Garcia dois mil trezentos e trinta no Jardim Primaveril mais informações pelo 3919-1100 Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentão Compre nas empresas parceiras preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farmas Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei e Paraty DMS Fibra Instituto Visão Solidária Casa Zalea Casa das Cores Casa dos Sonhos Grupo ICN TVC Agora Estamos de volta com TVC Agora O pessoal estava aqui Vai, sorteia logo Pelo amor de Deus Eu quero saber E aí o Fernando Moraes se comoveu e falou Vou sortear Eu estou que nem um pai ultimamente Porque assim A pessoa fica do outro lado Ela fica Ai meu Deus E agora Não falou meu nome E agora Vamos já Para acabar com a ansiedade A gente já vai divulgar agora Ô meu diretor Já podemos fazer o sorteio aqui? Os próximos três sorteios? Você que ainda não comprou Nas empresas parceiras A gente está só começando a promoção É só o primeiro pré-sorteio Sexta-feira que vem Tem mais Na outra sexta também E aí no outro sábado Nós encontramos você Lá no ginásio Da Lagoa Maior Para esse evento Onde nós vamos Abraçar você Agradecer Por comprar No nosso comércio local Por ser a mola propulsora Do nosso comércio local E acreditar Nas nossas promoções Então vamos lá Tá com quem é a baqueta aqui? Não, tá comigo Não, tá comigo Agora Agora fico mais tranquilo Tá cansado parece Parece que bateu uma feijoada É Também acho Meu diretor Bora Vamos lá atenção Vamos lá Mais três pré-sorteados Da promoção Casa dos Sonhos Por favor meu querido Coloca retorninho Para nós aqui Ajuda o pai Ajuda o pai Isso Agora sapeca O sorteio meu querido Já foi? Já Mas eu nem toquei Olha aqui O barulho Falhou a baqueta Falhou Falhou Inês Paulino Vieira Que comprou Lá na Caciflaste Você sabe o que é? É que o dedo O dedo nervoso Do meu diretor aqui Ele apertou Botando o computador Antes da hora Aí o computador Como É Nossa servidora aqui Minha querida Mária É muito rápido Muito rápido A gente Processa o sorteio E pá Na hora já Ele faz o sorteio ali Mas tá bom Já foi Foi né Arlinda Sou linda Parabéns Parabéns Próximo Agora sim Agora foi Agora sim Agora foi Agora bonita Atenção Lens L Pra Shed DMS Fibra Olha só A DMS Fibra O que que tem a DMS Fibra? Conta pra gente Meu querido Alberto Silva É a internet da casa Gente A sua internet Tá garantida Com quem? Aquela internet rápida Confiável E é por um mês só Albert? Por um bom tempo É mais de ano Um ano Não tá garantido De DMS Fibra Olha isso Que legal né É isso aí Muito legal E a gente agradece A Clay Ciel Agradece Ao pessoal Da DMS Fibra Que acreditou Na nossa promoção Casa dos Sonhos Muitas empresas parceiras Estão chegando com tudo Na promoção Casa dos Sonhos Alô Marlon Marlon Aquele abraço pra você O Marlon Da DMS Fibra Acabou de mandar Mensagem aqui Feliz da vida Que acabou de sair Esse sorteado de lá Marlon Obrigado por acreditar Nas nossas promoções A DMS Fibra Mari Que inclusive É parceiro Da promoção Casa dos Sonhos Foi parceiro Em outras promoções Aqui do Grupo RCN E também Já garantiu Um ano De internet Do pacote top Legal lá Na casa dos Sonhos Melhor internet De DMS Vamos lá então Mais um Último Não Vai lá Vai lá Vai mais um Vai mais um Vai mais um Olha que beleza É o último E agora É você É você É você Amarildo Franco Agüero Depósito de Gás Avenida Parabéns Parabéns Amarildão É o Amarildo Será que é o Amarildo? Fernando Será que é a Clace? Quem será? Quem será? Será que a gente já falou O nome do ganhador mesmo? Ganhador de Ciar na primeira É possível Depois Lá em outubro Eu quero Por exemplo O Amarildo que ganhou Quero ver a gente chamando Pela primeira semana A gente chamando o Amarildo Na primeira semana Pela primeira citação Primeira vez Primeira vez Em que citarmos O seu nome É Eu tenho certeza Que essa casa Vai ser sua Vai ser sua É Então se você ainda não participou Não dá tempo ainda A promoção está só começando Compre nas empresas parceiras Preencha o seu cupom virtual É o QR Code Está no canto superior direito Da sua tela Não vou ficar aqui e aqui Porque eu sempre erro lado Está no canto superior direito Está sabendo bem Da sua tela Então você Meu amigo Minha amiga Compra nas empresas parceiras Adquira produtos ou serviços Nas empresas parceiras E corra Esse delicioso risco De fatorar A sua casa dos sonhos É isso aí Bora Você já vai levar Você vai levar Eu só pegar na tua mão Ai ele vai ficar comigo então Obrigado Mário Obrigado Robert Um abraço Aproveito para abraçar Todos nossos colegas repórteres Pelo dia do repórter Nossos queridos colegas De Três Lagoas Campo Grande De Dourados Aparecendo no tabuá De Paranaíba É que fazem O grupo RCN Ser tão imparcial E preciso Nas informações Então a gente tem Esse trabalho De aprofundamento De checagem dos fatos É graças ao repórter Então aproveito Para deixar Aquele meu abraço Ao repórter Obrigado Obrigado Fernando Aquele abraço Está aí Promoção Casa dos Sonhos Mari Fico aqui Fico aqui esperando Olha só gente Apesar do fluxo De veículos Ter sido considerado Menor no feriado De carnaval de 2024 Na BR-262 E também na BR-158 As imprudências E o número De acidentes Aumentaram Viu Só aqui na região De Três Lagoas Parece que as estradas Viraram uma pista De corrida Você vai entender Bem melhor Na reportagem Da Kelly Martins 161 km por hora Essa foi a velocidade Que o motorista Foi flagrado Na BR-158 Em Três Lagoas O trecho tem velocidade Máxima permitida De 80 km por hora E em outro ponto Da rodovia É menor 60 km por hora O local É uma região De ranchos Que fica próximo A ponte Sobre o rio Sucuriú E de maior Movimentação O flagrante Foi registrado Pela Polícia Rodoviária Federal Por meio do radar Móvel Utilizado na Operação Carnaval E o que chama A atenção É que esse caso Não foi o único Registro 417 veículos Foram flagrados Em alta velocidade Na região de Três Lagoas Nós tivemos um aumento Significativo Nas ultrapassagens Proibidas Também na quantidade De imagens Que foi Captada Pelo Instrumento Radar Nós tivemos Um aumento De quase 50% Da quantidade De infrações Relacionada A ultrapassagem As pessoas Andam abusando Um pouco Da velocidade E a nossa Intenção É garantir A segurança A integridade De todos aqueles Que transitam Pelas rodovias Durante a Operação Carnaval Quatro acidentes Foram registrados Sem vítima Fatal Três deles Ocorreram Na BR-262 E um Na BR-158 Não houve Caso grave No ano passado No mesmo período Foram registrados Dois acidentes A PRF Divulgou Que em Mato Grosso Do Sul Ocorreram 26 acidentes E quatro pessoas Morreram Entre os dias 9 e 14 de fevereiro Duas pessoas Foram presas Na BR-262 Em Três Lagoas Por embriaguez Ao volante O coordenador Da PRF Destaca Que o número De motoristas Que se recusaram A fazer o teste De bafômetro Também foi acima Do esperado O ano passado Foram duas notificações Por recusa Esse ano De 2024 Foi fora Do parâmetro Tivemos 22 notificações Por recusa Sendo que Dessas 22 notificações Duas delas O condutor Foi preso Que estava Visivelmente Embriagado E colocando em risco A segurança Do trânsito Daqueles que estavam Transitando Pelas nossas rodovias Como funciona Quando existe A recusa Olha Aparentemente A maioria deles Beberam Mas Assim Estavam conscientes Não tinham Uma constatação Para falar Que estava Embriagado Então é feita A notificação E aí eles tem que Arrumar um condutor Para que O veículo Ser retirado Do local Esse condutor Ele obrigatoriamente Ele vai fazer O teste também Em todo o estado 105 pessoas Foram flagradas Dirigindo Após Consumir Álcool Um aumento De 36% Em relação A 2023 Tá aí Infelizmente Alguns motoristas Acabam aí Não fazendo A lição De casa E aí Acaba tomando multa Colocando em risco A vida dele E a de outras pessoas O Mário Verdana tem um recado Para você É Domingão Tá chegando o dia Viu gente Tô falando Do título De capitalização Que todo mundo ama É o MSCAP Filantropia Premiável Vamos conferir Quais são os prêmios Desse domingão Agora Bora O MSCAP Você ajuda o Hospital do Amor De Campo Grande Cedendo o direito de resgate As férias acabaram Agora é hora de acelerar Com o MSCAP Só no quarto Sorteio Tem um Paulo Track Mais 10 mil reais É isso aí Por apenas 10 reais Você pode começar 2024 Com um carro zero Dinheiro no bolso E tem mais No Super Giro 30 prêmios de mil reais Primeiro e segundo sorteio 10 mil reais Terceiro sorteio Uma moto Honda E no quarto sorteio Um Paulo Tracker Mais 10 mil Isso mesmo Um Paulo Tracker Mais 10 mil reais MSCAP Ajude e concorra MSCAP Domingo Às 9 da manhã Tem sorteio Aqui na sua TVC HD Canal 13.1 Compre, ajude E concorra Albert Silva E olha só Amanhã dia 17 A Unidade de Saúde Do Jardim Paranapungá Vai realizar uma ação Para aplicação De vitaminas Vitamina A Em bebês E crianças De até 4 anos O Emerson Willian Tem mais detalhes Você acompanha agora A Unidade de Saúde Do Paranapungá Estará promovendo Neste sábado Um dia A Que é de suplementação De vitaminas Que são essenciais Para a formação Das crianças Sobre este assunto Eu vou estar conversando Com a coordenadora Aqui da unidade Natália Saless Que vai estar explicando Um pouquinho pra gente A respeito deste dia Natália Pra quem é destinado Essa ação Que vai ocorrer Nesse sábado Aqui na unidade Então Nesse sábado A unidade vai estar aberta Pra gente atender As crianças De 6 meses Até os 4 anos De idade Pra gente fazer A administração Da mega dose De vitamina A Certo E quem pode Estar participando Dessa ação Apenas os residentes Aqui da região Do Paranapungá Ou está aberto Pra toda a comunidade Aqui de Três Lagoas Não A nossa unidade Vai estar excepcionalmente Aberta nesse sábado Mas a população Toda está convidada Os nossos vizinhos De bairro Dos outros Dos outras unidades Também Os pais que estiverem Exponibilidade Podem estar vindo Também nos procurar No sábado E o que vai estar Ocorrendo nesse dia A suplementação Mas tem outras atividades Também Vai ter outras ações Em conjunto Você pode explicar Pra gente Isso Pra acontecer a suplementação A gente tem alguns passos Antes pra poder Efetivamente fazer A administração da vitamina Então a criança Vai chegar na unidade Acompanhada do pai Ou responsável Vai passar por todo Aquele processo Que a gente já tem A rotina de cadastro A atualização dos dados Então por isso É muito importante Que traga os documentos Da criança E aí em seguida Vai passar por uma consulta De enfermagem Que a enfermeira Vai fazer uma entrevista Pra poder saber Se essa criança Pode receber naquele momento Ou numa futura data Porque pra poder receber Essa megadose A criança não pode Estar tomando Nenhuma outra vitamina Que tenha já A vitamina A na composição Certo E o que precisa trazer? Quais são os documentos Necessários Para que faça esse cadastro E para que a criança Também receba Essa dosagem? Então são os documentos Essenciais da criança O RG Se a criança tiver Ou a certidão De nascimento O CPF Também caso ele tenha O cartãozinho do SUS E o comprovante de endereço E o principal A carteirinha de vacina E essa questão Da vitamina A Você pode explicar pra gente? Porque essa vitamina A Ela é encontrada Em alimentos, né? Por que que é necessário Fazer a suplementação Mesmo assim? Então, assim como Outras vitaminas A dosagem que a gente Encontra nos alimentos Não é o suficiente Para o desenvolvimento Das crianças Por isso que a gente fala Que é uma suplementação Tanto que é uma megadose Porque ela é aplicada Em certos períodos da vida Então a criança A partir dos seis meses De idade Ela recebe a primeira dose E aí depois Com doze meses Repete essa dose Com dezoito meses E assim até completar Os quatro anos de vida E aí essa vitamina Ela é muito importante Para o desenvolvimento Da criança Principalmente da parte Oftalmológica Que ela previne Os tipos de cegueira E também combate Os casos graves De diarreia Certo Então é necessário Toda criança Até quatro anos Fazer essa suplementação Essa suplementação Ela é feita como? Tem algum período Regular também Para fazer a suplementação Até atingir a idade De quatro anos? Você pode explicar para a gente? Sim Então vamos lá A criança com seis meses Ela vem Toma a primeira dose Conosco A gente já vai deixar Agendado o retorno dela Para daqui a seis meses E assim sucessivamente A cada seis meses A criança vem E a gente faz essa dose Até ela completar Quatro anos 11 meses E 29 dias Então um dia antes Da criança completar Cinco anos Ela continua recebendo Essa dose A cada seis meses Então vamos só reforçar A data O horário E o local também Da unidade de saúde Aqui do bairro Paranapungá Por favor Então vamos lá No sábado agora Dia 17 Das oito da manhã Até as 16 horas A gente vai estar aberto Exclusivamente Para atender Essa campanha Da vitamina A Mas vale lembrar Que todas as unidades De saúde Também estão fazendo Essa suplementação A gente continua fazendo Também todos os dias Então os pais Que não puderem vir No sábado Eles podem procurar As unidades Durante a semana Seguindo os mesmos critérios Levando o documento Da criança Se a criança Já está tomando Alguma vitamina Passar pela enfermeira E aí ver a necessidade Ou não da vitamina Naquele momento Qual o endereço Da unidade? A nossa unidade Fica aqui na rua José Lopes Sejópolis No número 995 No jardim Paranapungá Bairro Paranapungá mesmo Bem partinho aqui Do campo Do centro comunitário Do bairro Muito obrigado Pelas informações Natália Todas as informações Sobre este dia A Que vai ocorrer Aqui na unidade Do Paranapungá Você pode encontrar No nosso portal Rcn67.com.br Eu volto com vocês Aos estúdios Que legal né Legal né Amanhã viu Lá no Paranapungá O SF do Paranapungá Seguinte ó Nós vamos para o intervalinho Rapidinho Daqui a pouquinho A gente volta E olha só Daqui a pouquinho Tem sorteio De 200 reais Em vales compras Lá da Mega Real Fica aí que já já Eu vou falar Quem foi que ganhou Ei Qual é o seu maior sonho Eu quero um cantinho Pra chamar de meu Não quero mais me preocupar Com o aluguel Eu quero a chave Da minha felicidade Eu não quero perder Essa oportunidade Imagine você Tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar E participe da maior promoção Que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção E tintas Velotex Apresentam Como são Casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves Que podem abrir A casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farmer Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei e Paraty DMS Fibra Instituto Visão Solidária Casa Zalea Casa das Cores Casa dos Sonhos Grupo ICN DMS Fibra Agora Estou Sextou Sextou Albert Silva E agora chegou a hora da gente bater aquele papo Com o pessoal que está lá no Facebook É, a nossa audiência Agora, a nossa audiência Que está aqui com a gente Nessa sexta-feira Que esteve conosco A semana toda Aqui, né Quero saber quem que está por lá Comentando, interagindo Mandando recado Você acha que a gente ia esquecer de vocês? Olha aqui Não, não, hein Vamos lá A Lauriane Rafael Mandou bom dia Depois ela mandou Eu quero De certo é alguma das promoções, né Lauriane Muito obrigada aqui pela sua audiência Edilene Veríssimo Bom dia Essa loja é sensacional Amo Ó, devia estar falando da Mega Real, né Mega Real O preço lá, gente É baixo mesmo Fiquei, ó De boca aberta É? É bastante doce para as crianças Usar tudo lá na Mega Real Estive lá o ano passado Na festa junina Comprei doce Meu filho do céu E leva coisas, né Misericórdia A Janice mandou Hashtag eu quero Janice Esse era no Whatsapp Lá da Mega Real Mas, ó Toda semana a gente tem TV sem presa aqui, né Você pode participar Dos próximos sorteios Tá bom? Beijo, obrigada A gente aí A Kátia Kátia Carvalho Ela mandou Eu quero também Ô, Kátia Era lá no Whatsapp Da Mega Real Mas, ó Teremos mais sorteios também Simone Lúcio Bom dia Bairro Jardim das Acácias Eita Um abraço A todos os moradores Do Jardim das Acácias A Kátia, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero A Kátia também tava participando por aqui Ela pegou a síndrome daquele outro menino Do Ivanilson Do Ivanilson Inclusive ele não tá por aqui, né Hoje ele faltou a aula, viu Cleide Silva A Cleide Silva também tá aqui com a gente Mandando bom dia a todos aqui da TVC, né E a Carol Santos E a Carol Santos também Mandando boa tarde Carolzinha, você tava sumida, hein A Carol já participou aqui de várias promoções E já concorreu também Um beijo pra você, Carol Obrigado Viu a nossa audiência Sempre participando Sempre participativo Você falou que ele não vinha Ele aí, ó Ó ele aqui, ó O Ivanilson tá aqui no Cultura TVC Mandando aqueles emojis de joinha Ivanilson, um bom final de semana pra você, viu Aqui em cima, quem mandou bom dia, diretor? Ah, foi ele também Foi ele, né Foi ele também O que mais? Bom dia, Mari e Albert Ótima sexta-feira a vocês E um excelente final de semana Beijos pra você também, Carlinha Beijão, muito obrigada O Bambar Leite também tá junto com a gente, né Da capital do Macapá Ligadinho nas notícias do TVC agora O Luciano Baltazar Gomes Parabéns a todos vocês pelo dia do repórter Luciano, muito obrigada pelo carinho, viu Muito obrigada Um beijo pra você Maria Aparecida Rosa Bom dia pra todos os repórteres de todo o país Maria Aparecida, obrigada pelo carinho também, viu É uma profissão que, ó É difícil O que mais aqui, ó A Maria mandou assim Aí sim, Mari Fernand, agora gostou do salgadinho É, Maria Ó, você tava sentindo o cheiro aí da sua casa? Hoje foi o nosso dia Mas, ó Você pode passar bem pertinho aqui da TVC Você pode passar aí no que tu te dá, Tene Você vai ver Entendeu? Aqui não é fake news Ela falou pra gente aproveitar os salgadinhos, né Muito legal o sorriso com esses salgadinhos De mais legal, viu? O Alexandre Garcia do Paranapungá também aqui com a gente E a Cleide Silva também aqui conosco Participando da nossa live Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês Vamos lá Agora nós temos o quê? Vamos lá Diretor A casa dos sonhos Gente, a casa dos sonhos Pra quem chegou agora Nós fizemos o pré-sorteio O primeiro pré-sorteio das pessoas que podem levar uma casa E aqui nós vamos falar então o nome de todos os ganhadores, né De todos os pré-sorteados de hoje aqui Porque mais pra frente teremos mais sorteios Vai lá, Albert Arlinda Inês Paulino Vieira Amarildo Franco Agüero Cleice L. Prachedes Luiz Carlos da Silva Júnior Júlia Massaio Maida Oda Geisa Martins Fabiano Pontes Ana Clara Santos Yucati Valdir Roberto Baldin Henri Medeiro Gil E Eleiso Rocha Brito Lembrando que todos esses nomes que são os pré-sorteados Estarão também lá no nosso portal RCN67 Então de repente você avisou, a pessoa não acreditou Falou, ó, entra lá no portal RCN67 Que você vai ver que seu nominho tá lá Tá bom? Legal, né? Foi bacana, né? Foi bacana Ai, não acabou ainda não Acabou ainda não? Ainda tem sorteio Eita Temos sorteio da Mega Real Vamos descobrir quem é o ganhador ou a ganhadora Que faturou 200 reais Final do telefone 8393 É uma moça que tá aqui participando com a gente E ela mandou certinho, ó Hashtag Eu quero Mega Real Nós vamos entrar em contato com você, viu? Duzentão Dá pra comprar muita coisa lá na Mega Real, hein? Nossa, menina Você quiser trazer um docinho pra mim, viu? Duzentão Você gosta da paçoca de rúlia? Você gosta da paçoquinha? Olha, eu gosto de um salgadinho que tem lá Maravilhoso Um beijo pra vocês Obrigada por tudo Por ter participado Por estarem participando Semana que vem Tem mais Porque hoje é sexta-feira E, ó Muito obrigada pelo carinho Obrigado, viu, Mário? Segunda-feira eu tô aqui de volta, viu? 11 horas da manhã No nosso programa TVC Agora O programa da família Três Lagunas E também de toda a região Isso mesmo Ó Beijo Tchau Tchau Apoio Loja G A gigante do seu lar MSCAP Acompanhe os sorteios ao vivo na TVCHD Mundo das Tintas O nome forte em tintas Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Claro No Shopping Três Lagoas Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica TBC Agora Tchau